Olá! Já temos um ponto de interrogação. Já temos alguém. É o que importa, é o que interessa nesse dia de hoje. Depois de 30 horas fazendo Enem, entendeu, gente? O que importa é isso. Tem alguém aí? Vocês estão aí? Não estão aí? Eles estão chegando. Foi de surpresa, né? A gente não avisou, é 10h30, né? Depois de 30 horas fazendo Enem, a gente tá pedindo demais. Sim. Em todo caso... Opa! Aguardando! Viemos aqui pra fazer a correção das questões de literatura desse Enem 2017. Exatamente. Olá! Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Gente, vamos ver... Dando só um minutinho pras pessoas continuarem a chegar. Socorro, cadê? Peguei amarelo, não peguei o caderno de questão. Opa, oi, olá, professora, eu fiz a redação. Eu tô muito confusa. Tá sendo muito rápido e o churro tá tomando brigadeiro. Pra quem não pegou o caderno de questão ou tem algum diferente do nosso, que é o caderno branco, fica tranquilo que a gente vai dar uma lida aqui nas questões também pra vocês poderem acompanhar direitinho, tá bom? Então tá bom. Dor de cabeça depois dessa prova. Pois é, gente. Vai ficar salvo, vai ficar salvo. Difícil, né? A não ser que a gente chore ao vivo. Pode ser que aconteça. Gente, assim, foi... Eu gosto muito de literatura, essa é a realidade. E aí, assim, né? A parte de geografia a gente deixa pras pessoas depois, né? A gente separou aqui algumas questões. A gente não separou a questão... Gente, nada que teve só interpretação textual. Porque a gente sempre fica defendendo essa história de que literatura não é só isso. Então a gente veio aqui. Vão ser três, quatro, cinco, seis, sete, oito questões pra mostrar pra vocês quanto que literatura realmente cai, assim. Tipo, e que se você souber de literatura vai ser muito mais fácil. Sim. Né? Sobre a redação, pegou todo mundo de surpresa, não é verdade, amores? Não é verdade? Gente, tá tudo bem esquecer o título, tá? Não é obrigatório o título na redação. Sim. Tá. É legal, é legal. É legal, é. Exatamente. Mas eu, na minha redaçãozinha lá, quem que citei, citei logo literatura porque eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a nada. Nada, nada, nada. É, eu, enfim, sim, eu fiz a prova e se vocês gostaram das mudanças da prova, gente, é bem puxado, né? O Guto, por exemplo, tava falando que ele prefere assim. Eu fico um pouco confusa porque é muita coisa pra ler e tal, mas tá tudo bem, né? Sim. Eu não sou... Ah, o que que vocês acharam desse nome de visão? O que que vocês acharam? É, eu queria saber, porque assim, eu tava contando pro Guto que no meio da prova eu começava, às vezes, a ficar meio nervosa e eu pensava assim, Tati, relaxa. Você não, tipo, não precisa ficar nervosa e tal, mas aí eu fiquei pensando, eu odeio esse método, gente, de vestibular. Aí a gente tava debatendo sobre isso, assim, o quanto que é complexo, sabe, esse método de que você precisa passar no vestibular pra, enfim, pra entrar na universidade e tal. E, nossa, isso é muito difícil, né? Porque é um clima todo tenso, tá todo mundo do seu lado se cagando de medo, sabe? Sim, é um ambiente péssimo. O ambiente é muito, é muito difícil, assim. Mas a gente tá junto nessa, tá, gente? O que importa é que a gente tá aqui, ó, sabe? Entregando o coração. Boa, é que acabou essa prova de hoje, tá tudo bem. É o domingo que vem, tem mais. Só o domingo que vem. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Vamos direto ao ponto aqui pra vocês também, pra essa live não ter 7 bilhões de horas. A primeira questão que a gente vai resolver dentro do caderno branco, gente, é a 9. E aí, a gente vai colocar depois na descrição quais são as outras, tá? Nas outras provas. Até pra não demorar muito pra gente não ter que ficar procurando aqui o que são nas outras provas. Mas a 9, então, ela traz uma pintura do Oswaldo Goede. E, gente, não caiu pouca literatura, não. Achei que caiu bastante literatura. E, aliás, esse ano eu achei que as questões foram muito mais específicas. Tipo, se você não soubesse disso, você não ia conseguir, entendeu? Sim. Se você não assistiu o Valeu Livro, você não ia conseguir. Mentira. Não, é porque, velho, a gente falou de muita coisa. E teve muita questão, mesmo que eu ficava olhando e falava assim, Nossa, meu, pegou pesado aqui. Sim. Se o aluno não souber disso, vai ser um probleminha, mas, enfim. Aí, a questão da redação, só antes da gente começar a fazer esse suspense aqui, é o que a gente conversou na última live, né? Quem tava aqui, a gente comentou sobre isso, que o tema é muito irrelevante, assim, tipo, é legal. Mas, como a gente não tem como saber qual que é o tema antes de começar a prova, o importante é você saber desenvolver um texto independente de qual seja a temática. Que foi o que aconteceu, sabe? Um monte de gente tava se preparando, Ah, se cair esse tema, a gente vai fazer isso daqui. Já vai até com umas citações decoradas, assim, na cabeça. Mas, pode ser que você encontre lá, e é muito provável que isso aconteça, um tema completamente diferente do que você tava esperando. Então, é importante você saber desenvolver um texto e é isso. Eu tô tentando tirar a prinja aqui, que falaram que acertei foi por causa de vocês. Que isso, hein? Mas, enfim, vamos direto aos pontos, tá? Pediram pra corrigir logo. Falaram que na amarela, essa... Isso, já esqueci já qual que é na amarela. Gente, é tanta coisa hoje. Amarela é 24. Já temos aí uma coisa, né? E aqui na branca é a questão 9. Então, nós temos aí essa pintura, tá? E aí fala assim, olha... Tá, então, aí o que que vai perguntar? Fala, olha... O gravador Oswaldo Goeldi recebeu fortes influências de um movimento artístico europeu. O movimento artístico europeu é o quê? Vanguarda europeia. Que a gente teve aqui. Vanguarda. Que tivemos um vídeo maravilhoso com a Vivi, do Vivi, eu vi, né? E é muito legal porque, enfim, caiu muita coisa de arte nessa prova. E aí ele fala assim, olha... Esse cara, o Oswaldo, ele fez parte de um movimento artístico europeu, que apresenta características reveladas nos traços da obra B. E aí, gente, ele passa, são três, quatro, cinco, né? Cinco aí vanguardas europeias, cinco obras que fazem parte de vanguardas europeias. E falou, e aí, gente, qual que é, qual que tem mais a ver com a coisa? Mesmo você não conhecendo a obra deste cara em específico, é muito tranquilo. Por quê? Porque a gente tem que pegar algumas questões que ele fala aqui na própria coisa. Olha, dentro da obra do cara, a gente tem cidades, peixes, urubus. Até aí, tá tranquilo porque é o modernismo. A vanguarda europeia, ela faz parte do modernismo. Logo, a gente tem toda uma questão que é mostrar a cidade mesmo, mostrar essas coisas. Então, isso não ia ajudar muito. Mas aí vem o grande lance da parada. Abandono, solidão, drama e medo. E aí, quando você lembra de abandono, solidão, drama e medo, você já exclui várias coisas aqui, gente. Você exclui o falvinismo, porque o falvinismo era uma vanguarda, era um movimento da vanguarda europeia que queria, não queria ser com depressão, não queria ser com drama, não queria ser com nada, tá entendendo? Queria ser tranquilinho, com traços leves. É a primavera da vanguarda europeia. Então, você já sabe que o falvinismo jamais, jamais vai colocar abandono, drama e medo na obra deles. Jamais. Então, já a gente exclui a B. A C, muralismo. Mesmo que você não saiba o que é muralismo, que é uma vanguarda extremamente contemporânea, perdi o Guto aqui, tudo bem? Mesmo que você não saiba o que é, o que está acontecendo? A gente, muralismo vem de quê? De muro. Então, são artes, o Churros está muito animado. São artes, gente, em muros, né? E principalmente mexicanos, mexicanos fizeram um grande sucesso aí com o muralismo. Então, a gente já exclui a C, porque não é exatamente essa questão. E aí, a gente tem, então, o cubismo do Picasso. Cara, o cubismo, ele tinha a ideia de fragmentar o olhar, né? Então, basicamente, a gente não tem esse fragmento aqui dentro dessa obra. Então, a gente fica entre a A e a E. A A é uma obra expressionista. E a E é uma obra surrealista. Então, é muito simples a gente lembrar. Quando a gente fala de expressionismo... Branca, a gente está corrigindo, galera. Quando a gente fala de expressionismo, a gente está falando, gente, do grito. A gente está falando de dor. A gente está falando de abandono. A gente está falando de tudo que é esses sentimentos. Essas expressões e sentimentos, né? Que é diferente do impressionismo, que é mais realista. É o que eu enxergo do mundo. É o que a minha expressão, de acordo com a obra do mundo. Então, já é essa, né? Porque olha só que coisa. Drama, medo, tem caveira. Tem tudo isso. Então, a A estava certa. E quando você fala do surrealismo, em todo caso, que talvez você tenha ficado em dúvida. Porque é muito fácil ficar em dúvida. Porque o surrealismo, gente, é ninguém mais, ninguém menos que estava doido ali. Os relângios, os relângios, os relângios, os relângios, e várias pinturas maravilhosas, inclusive. E tem essa questão da solidão também e tal. Mas quando a gente fala de abandono, quando a gente fala dessas coisas mais... Intangível. Pá! Meu sentimento, a minha expressão de arte, de acordo com aquilo que eu estou vendo, é expressionismo. Então, a resposta da 9, no branco, né? Era A, tá? Mas, enfim, está tudo bem. Se todo mundo... Mas a maioria da galera acertou. É, eu estava olhando aqui, parece que a maioria acertou. Que ótimo! Ah, de ótimo! E se vocês viram, claro, se vocês viram o nosso vídeo com a Vivi, aliás, vejam, mesmo que eu já tenha passado a prova... É muito bom esse vídeo. Vocês vão conseguir. A próxima, então, é a 11. Gente, caderno branco, tá? Caderno branco é a questão 11, mas é a questão sobre a canção do Chico. Então, a gente dá uma olhadinha aqui. Essa canção se chama As Atrizes. Então, ele fala... Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. Trocava roupa na minha frente e ia bailar sem mais aquela. Escolhia qualquer um, lançava olhares. Debaixo do meu nariz dançava colada, em novos pares. Com um pé atrás, com um pé afim, surgiram outras naturalmente. Sem nem olhar a minha cara, tomava um banho na minha frente para sair com outro cara. Porém, nunca me importei com tais amantes. A gente tem um espacinho. Com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz, presentemente, represente muito para mim. É a canção As Atrizes, do Chico. E aí, no enunciado, ele fala assim... Na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada em... Muito importante aqui. E por que que a gente botou essa questão para corrigir agora? Por mais que eu tenha falado que a gente não pegou exercício de interpretação. Porque por mais que aqui esteja pedindo uma interpretação, gente... Vocês vão sacar na hora, se vocês sublinhassem uma palavrinha que está no comando... Palavra mágica. ...que fala subjetiva. É uma função de linguagem subjetiva. Então, gente, o que que está acontecendo? Quais são as funções da linguagem? A gente tem várias. A poética, a referencial, a metalinguística. Eu falei, eu expliquei certinho no nosso aulão. Sim. Pegou? Nosso aulão de literatura, eu expliquei todas as funções. E uma das funções... Qual que é a função mais emotiva dentro das nossas funções, gente? Qual que é, galera? Qual que é? Qual que é a função mais emotiva? Não vou mais... Aqueles... Lê aí, então, as alternativas. Vamos lá. Alternativa A. Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. É uma descrição aqui de um momento, né? Ele está falando sobre o fato de que ela dançava, mas não dava a bola para ele. Não dava a opinião dela. Não dava a opinião dela. Aliás, gente, só para perguntar. Não é a 11 da Branca. 11 da Branca. Tá. B. Tomava um banho na minha frente para sair com outro cara. E aí? É uma questão ali... Beleza, está ainda falando do outro. É descritivo, né? Exato. Surgiram outras, né? C. Naturalmente, sem nem olhar a minha cara. A gente já falou essa? Não, né? Não. É porque o outro também... O outro também sinta. Que também é a mesma coisa. É só a descrição de um processo. A E é a alternativa D. Escolha qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz. Ainda estamos falando sobre outra pessoa. Exato. A alternativa E. É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Eu. Subjetividade. Lembra do romantismo, que era muito subjetivo? Quer dizer, emotiva, gente. Então, logo, falaram que é a 23 na azul, tá? Ah, questão 23 no caderno azul. Eu acho que é 23 azul, 26 amarela e 21 rosa. Não tenho certeza, mas enfim. E 11 na branca. E 11 na branca. Então, lembra do quê? Emotivo... Vocês não precisavam nem ter lido, mas por favor, eu espero que vocês tenham lido. Mas não precisavam nem ter lido, porque essa das alternativas é a única que fala justamente do eu. O que eu tô achando? Olha só, é natural que toda atriz... Presentemente represente muito para mim. Para mim. É natural isso para ele. Então, essa é a função emotiva, que é a subjetividade que pede no comando, tá? Ó, falaram que é 18, rosa. Ou 17. Talvez, né? Eu amo valer o livro demais, linda. Obrigado, batata frita. É Rita. Marquei eu por causa de você, Tati. Ai, que lindo. Muito obrigada. Então, beleza. Tudo bem? Então, a alternativa certa é a E, tá? Dessa questão aqui. Próxima. 14. 14 da branca. 14 da branca. Eu me sinto num bingo. É. Próximo número, 14. Acertei. Yay. Maíra acertou. Yes. Então, vamos lá. Gente, a questão 14 aqui, na branca, tá com um texto teatral do Dias Gomes, que é o bem-amado. Então, se localizem aí, todas assim, nos seus, tá? E aí, a gente, enfim, consegue ver aí todo mundo junto. Então, eu não vou ler o texto inteiro, tá? Porque é um texto teatral e eu vou, assim... Todo um processo. Eu vou chocar vocês com a minha capacidade de encenação, entendeu? A Globo vai falar, meu Deus, por que que a gente não contratou essa menina antes, entendeu? Então, é melhor deixar pra lá. O gênero peça teatral. Eu falei de gêneros literários nos dois alões. Alãos. 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 Nos dois alões. Nos dois, eu falei sobre gênero. Ó, é 23 na rosa, 32 na azul. Beleza? Essa é a questão. E 41 na amarela. Então, beleza, gente. Fala assim, ó. No gênero peça teatral, tem um entretenimento como uma de suas funções. No gênero peça teatral, tem entretenimento como uma de suas funções. Beleza. O gênero peça teatral, nada mais é do que o próprio teatro. Sim. Em forma o quê? De literatura, tá? Que é a parte escrita do negócio. E que é a parte escrita. É tipo o roteiro da parada, tá ligado? Outra função relevante do gênero, explicada nesse trecho do bem amado, é... Isso é importante. Isso é muito importante, gente. Você pegar que é nesse trecho do bem amado. Exato. Porque o teatro realmente tem várias funções. Mas nesse trecho aqui, o que a gente tem além do entretenimento? E, aliás, tem várias funções e tem vários filhinhos dentro do gênero teatral. Porque aí você tem, por exemplo, as farsas. Você tem os altos, entendeu? Então, basicamente... Os musicais. Os musicais. Você tem um monte de coisa ali dentro do gênero teatral. E aí, qual que foi o grande lance da parada? Lembra que eu sempre falo pra vocês, a gente sempre fala quando a gente vai resolver exercício, lê o comando. Aí, depois você lê o comando, lê as alternativas ali. Por que que não lê o comando? É que é isso. E aí, as alternativas, gente... O que que... Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tá vendo que eu vou sublinhando as questões todas? Por quê? Porque é muito texto pra ler, gente. Muito texto. Tá entendendo? Então, eu vou pegando os pontos principais. E aí, quando eu leio a parada, eu vou lá e consigo ver o que que tá pedindo mais. Eu consigo ler com outros olhos, digamos assim. Até porque o tempo é muito escasso. Então, olha só. No A fala, criticar satiricamente. Então, a gente já sabe que sim. Dentro do gênero do teatro, quando a gente fala de gênero teatral, é muito simples. Vamos lembrar do Alto da Barca do Inferno, por exemplo. Sim. Tá certo? Então, o Alto da Barca do Inferno tinha uma função de criticar, tinha uma função satírica. Então, aqui você já sabe que minimamente o gênero teatral, um dos filhotinhos ali do gênero, você não precisa lembrar de todo, gente. Sim. Lembrou de um? Tá show de bola. É, lembrando que a sátira é aquele negócio que faz você rir meio que de nervoso. Exato. O que é engraçado, mas pera, tem alguma coisa que... Que usa ironia. Sim. Que usa essas coisas todas. Aliás... Os textos do Machado, muitos são muito satíricos, né? Exatamente. Os romances, os contos e tal. Aliás, tem um vídeo sobre o humanismo aqui no canal, que o Guto que fez, e ele fala justamente sobre o de Vicente, que era o rei do teatro, né? Dentro da literatura. Então, a gente tem aqui, criticar satiricamente, só que precisava ver se isso tinha no texto. Aí fala, criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas. E tem muito, né? Porque o cara, ele, enfim, o odorico, né? Ele promete o cemitério ali pra galera. E aí, no final do texto, ele fala assim, pode avisar lá o padre que quem votou em mim vai ter a covinha ali logo no futuro. Quer dizer... Na hora de enterrar, pode contar comigo, né? Então, só quem votou nele. É isso, sabe? Então, percebam. A petulança do cavalo. A petulança do cavalo. Então, beleza, conseguimos aí. Essa A já tá certa. B, denunciar. Beleza, denuncia. Só algumas obras denunciam. Só que denunciar a escassez de recursos públicos na prefeitura do interior. Em nenhum momento desse texto fala-se disso. Isso fica... Entendeu? Porque o grande lance é satirizar, é zoar mesmo. Até no final, aqui, quando ele fala assim, ó... Foi o que o Guto falou, né? Quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema unção. Você tá entendendo? Olha que maravilhoso. Na hora da extrema unção, a vida é o padre. É tipo o limite da morte. Olha como é a sátira, né? Então, mais do que denunciar... Aliás, nem tá denunciando exatamente a escassez. Não é uma crítica à prefeitura. Não é nada. É uma sátira. Então, por enquanto... A B, errada. A gente tem a A, né? Enquanto isso. Censurar a falta de domínio da língua padrão. Cara, não, né? Isso não tinha no gênero do teatro. Não tinha essa zoeira. Inclusive, o próprio prefeito aqui na fala dele, como vocês leram a questão, ele fala algumas coisas que são erradas. Porque o teatro, ele dá essa liberdade de falar uma coisa mais coloquial. Exato. Até porque tem muita fala, né? Quando a gente lembra do Alto da Barca do Inferno, por exemplo, a gente tem o cara que é pobre, que ele morreu de cadraneira e ele fala super errado. Então, assim, não poderia ser uma coisa dessa, né? Então, a C tá super errada. D, despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos. Não. O gênero do teatro nunca teve essa função de... Vamos ver o que a plateia vai dizer pra gente. Então, essa plateia aí, o que será que eles vão achar? Não, cara. A ideia é cutucar a plateia, mas é cutucar. Não é necessariamente saber o que a plateia vai responder daquilo. É, não. E essa alternativa, ela é tão absurda que ela fala sobre essa questão da expectativa de vida, né? Que é quantos anos você vai viver. Essa não é o ponto. E não é o ponto. Ele tá falando que as pessoas vão morrer, mas o lance é a promessa que ele fez de construir um cemitério na cidade. Exatamente. E o E, que é questionar. Algumas peças teatrais têm essa função de questionar, mas eu tenho pra mim que ainda, a gente tava até debatendo sobre isso antes de começar a live, eu tenho pra mim que mais do que questionar é cutucar, sabe? Então, mas em todo caso, dentro aqui desse texto, o questionamento não é exatamente isso. A função é mais de sátira do que de questionamento, né? Então, questionar o apoio irrestrito de agentes públicos a gestores governamentais. Isso não tá em nenhum momento, assim. Pode ficar bem implícito em algumas questões, porque o cara ganhou. Mas questionamento seria se tivesse dois personagens assim, cidadão, falando, cara, a gente não tem um cemitério. Por que a gente não tem um cemitério? Exato. Não tem dinheiro? Não, e assim, mais do que isso, né, ó, apoio irrestrito de agentes públicos aos gestores governamentais. Tipo, deveria ter dois agentes aqui, públicos, ou sei lá, o povo falando. Por que que aquele agente público fez esse cara ganhar, né? Enfim. Pão fiscal, qualquer coisa assim. Exato. Então, não, no final, a A é a correta, tá, gente? Que é a questão da sátira. Show? Show. Próxima questão. Olha, a gente não perguntaram se a gente fez a questão da Clarice. A questão da Clarice é total análise textual. Mas se vocês quiserem, a gente... É, interpretação. Mas se vocês quiserem, a gente faz. É porque, pra quem não tava aqui no começo, a gente comentou que a gente separou as questões que são exclusivamente de literatura. Não necessariamente interpretação de texto, porque todas as questões são interpretações de texto, se for pensar, né? Porque a literatura é muito usada pra isso. É, então, beleza. A próxima questão, Gutinho, você lê? Leio. É a 14 ou a 20? Não, é a 20, porque a 14 é essa. É a 20. Tá, 20 do Caderno Branco, galera. Que é a que tem dois textinhos aqui de referência. Ah, eu gosto dessa. Já me apeguei a essa questão. Então, a questão 20 do Caderno Branco, ajudem aí quem tem caderno de cor diferente. A gente tem dois textos. O primeiro, ele fala assim. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores. Em cuja linguagem, as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o uso idiomático que o... Opa, perdão. Tudo bom! Que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Que é, enfim, é um trecho aqui de uma revista falando sobre a gramática da língua portuguesa, blá, blá, blá. E o segundo texto é um texto do Fernando Pessoa falando sobre como ele gosta de escrever. Ele fala, eu gosto de dizer. Direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são, para mim, corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. Estremeços se dizem bem. Tal página do Fialho, tal página do Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias. Fazem-me raivar tremulamente, quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Então, a gente tem dois textos aqui que acabam sendo um contraponto antes da gente começar a ler as alternativas. A gente tem um falando sobre a própria gramática, falando que grandes escritores usam a gramática como o seu norte ali, é o que eles gostam de usar, é o reflexo da arte deles. E a gente tem um escritor que é o Fernando Pessoa, que é um escritor português extremamente conhecido, extremamente importante para a literatura de língua portuguesa, falando que tá bom, eu gosto de escrever. É isso que me faz feliz. Eu gosto de dizer coisas. Tanto que ele fala que até o escritor que é meio X, assim, que segue todas as regras da língua certinho, mesmo esse consegue mexer com o coração dele. Mais uma coisa muito importante da sua obra. Aliás, só uma coisa aqui, ó, já me deram a colinha. É 26 na rosa, 29 na azul, 36 na amarelo. E 20 na branca. 20 na branca. Beleza? Bingo! Então, vamos lá. Uma coisa muito importante nesses dois textos, o que os dois textos têm em comum? E que nem precisaria ler tudo se você já tivesse sacado essa. Quando eu expliquei das funções da linguagem, tem uma função que é a metalinguística. E os dois têm essa função metalinguística. O que é essa função metalinguística? É justamente quando você fala de alguma coisa dentro daquilo. É quando tem alguém na novela falando de novela. É quando tem alguém na novela assistindo novela. E neste caso, a gente está usando no primeiro texto a gramática e no segundo texto a literatura para falar sobre a palavra. Então, são textos metalinguísticos. O metalinguístico usa o quê? Usa o meio. Quando a gente fala da função, a gente está usando o meio da coisa. É o meio para falar do meio. Então, aqui, gente, eu não vou nem... Como foram textos super longos, né? Porque, assim, quando a gente fala de funções da linguagem, a gente sempre pega Ah, um é o emissor, o outro é o receptor, o outro é o meio, não sei o quê, nananã. E olha só a B aqui, ó. Coloca o foco no com o quê? A gente vai deixar salvo. Coloca o foco no com o quê? Que é exatamente isso, né? Está usando o quê na mensagem? A palavra. A própria palavra para explicar a palavra. Então, coloca o foco no com o quê e se constrói a mensagem, sendo o código, utilizando o seu próprio objeto. Eles estão usando o código para falar do código. Isso é função metalinguística. Então, ó, pá! Pegou? Pá! Nessa questão, então, a gente tem o B. E pode reparar que as outras alternativas, gente, falam de outras funções, né? Por exemplo, a gente acabou de falar na obra do Chico, que o Guto leu maravilhosamente aqui para a gente. Na obra do Chico, a gente usou a função emotiva. E a função emotiva, como que a gente acertou a questão da emotiva? Falando o que falava do eu. Quem sou eu? O emissor da mensagem. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, a gente, ó, focaliza o quem. Se fosse uma função emotiva, ia estar falando do quem. Quem que falou isso? Entendeu? Agora, como que se constrói a mensagem é o código que está sendo utilizado. É o quê? É a gramática pela gramática. A palavra pela palavra. Então, a alternativa certa é a B. Show? Show. É nóis que voa? Next. É a 21, já é a próxima. Ah, 21? Gente, a gente resolveu colocar a 21 só por ter lemins, que eu falo tanto de coisa marginal. Que quando eu vi lemins, que eu fiz... Quase dancei, assim, ó. Talvez tenha dançado mesmo. 21, então, tem um texto do Aleminski, tá bom? Não sei onde que tá os outros. A gente já vai falar da Clarice, gente. Karma, karma. Então, vamos lá, ó. A busca pela identidade constitui uma faceta da tradição literária redimensionada pelo olhar contemporâneo. No poema, essa nova dimensão revela a... Aí fala, a ausência de traços identitários. Muito pelo contrário, né? Pra quem... Você nem precisa ler a poesia do Aleminski pra saber que a poesia marginal, ela tem uma identidade muito completa. A questão da identidade na poesia marginal é muito forte. Eu não sei se vocês viram, gente, o meu vídeo com o Chacal. Pegaram? O meu vídeo com o Chacal é ótimo, né? Falando sobre essa questão da poesia marginal, que é um dos únicos poetas marginais ainda vivos até hoje, né? Daquela época dos anos 70. Fala muito da questão de identidade. Então, essa A já, meu... Tá erradaça. B, angústia com a solidão em público. A poesia marginal, ela não é angustiante, né? É muito pelo contrário. Ela tá fazendo uma arte ali, gente, pra falar das coisas. Ela não quer ser angustiante. C, valorização da descoberta do eu autêntico. Uma coisa muito interessante com a poesia marginal e que você nem precisa ler... É claro, se você lê a poesia, você consegue solucionar isso daqui. Mas você nem precisa ler porque a poesia marginal, ela andava à margem porque o artista, ele era produtor de tudo. Ele era o escritor, ele era o cara que imprimia, ele era o cara que vendia, ele era o que fazia tudo. Só que ele tinha como grande função uma análise social. Então, toda poesia marginal tem uma análise social. A poesia que eu sempre cito do Chacal, que é uma das únicas que eu tenho memória pra decorar, que é... É proibido pisar na grama. O jeito é deitar e rolar. Olha só como fala, não só da questão do eu, da identidade, mas também fala de uma questão social, que é a ditadura, né? Que é proibido, as coisas estão proibidas. Então, na poesia do Lenins, que isso tá presente. Então, não vai ter uma valorização do eu apenas. Vai ter a identidade do cara, mas não vai ter uma valorização dele somente. Então, a C está errada. D, percepção da empatia com o fator de autoconhecimento. O poeta marginal, ele usa a questão... Essa questão, gente, é a 20. 21. 21, perdão. 21 na branca, tá? O que que tá acontecendo? Na D, fala que ele tá usando a empatia, ou seja, é a questão social, mais a questão de identidade. Que é do poeta marginal. A poesia marginal sempre vai usar a identidade em referência ao social. Beleza? É nóis? Mas vamos ler aí em todo caso. Impossibilidade de vivenciar experiências de pertencimento. O poeta marginal, gente, ele tá à margem da sociedade? Está, mas é uma marginalidade que não é porque ele não tá se inserindo na sociedade, Mas é porque a sociedade não tá considerando ele como arte. Mas não porque ele não tá dentro dela. Ele tá vivenciando todas as experiências. Então, enfim, a D é a certa dessa questão 21 do branco, tá? Agora é 24. Ah, 24. Questão que tem a imagem de... Ah, e a 24, gente, temos um problema. Sofremos um pouco. Sofremos. Existe, na questão 24 do caderno branco, a gente tem uma imagem aqui que é símbolo de várias matrizes africanas, né? De religiões. E aí o enunciado fala assim pra gente. A obra de Rubem Valentim apresenta emblemas que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, se transformam em produção artística. A obra, emblema 78, relaciona-se com o modernismo em virtude da... Ah, na simplificação de formas da paisagem brasileira. Na imagem, que vocês devem ter visto, a gente não tem nada de paisagem, então tranquilo, não é essa. Valorização de símbolos do processo de urbanização, diz a B. A gente não tem nada disso, sabe? A gente não tem um prédio, um carrinho, uma indústria. A gente tem símbolos de uma religião. C. Fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Isso é um conceito que a gente tem muito no modernismo, certo? Bom, vamos continuar aqui que a gente até aproveita pra explicar o que foi o nosso dilema com essa questão, porque talvez alguém tenha tido também. D. Alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional. Não, nada a ver. Não tem nada a ver com a nossa bandeira. Os símbolos que estão aqui são completamente diferentes. E a E fala composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Então, a gente tem duas alternativas aí, que são a C e a E, que podem ter causado confusão em vocês. Por quê? Porque quando ele fala lá no enunciado que ela se relaciona com o modernismo, a obra que está na imagem, e ele pede um motivo pra isso, a gente pode entender isso de ambas as formas. Tanto que ele está falando como o modernismo se relaciona com essa obra, que aí a gente está falando da fusão dos elementos da cultura brasileira com a arte europeia, porque foi isso, né? A gente pegou o que tinha de melhor ali da arte europeia e transformou em uma arte verdadeiramente brasileira. E na E a gente tem a composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial, que tem tudo a ver com uma religião afro-brasileira, enfim, com uma obra de arte que está representando uma religião que fala sobre miscigenação, né? No final das contas. No caso, a Cepta, como a gente está falando aqui, a última coisa que aparece nesse enunciado é o próprio modernismo, a resposta Cepta é a fusão dos elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Então, eu fiz toda essa volta aqui para explicar aqui que a E não está errada, não é... a afirmação não está errada, mas conforme o que a gente está falando no texto, a gente está falando sobre como ela se relaciona com o modernismo, entenderam? Exato, porque a gente teve uma grande discussão, porque até se vocês pegarem aqui, pode ver, eu risquei a A, B e deixei a C, porque quando eu li a C, eu falei, bom, está certo a C. Realmente, no modernismo a gente tem uma fusão da cultura brasileira com as questões europeias, porque eles se inspiraram nas vanguardas europeias para conseguir ali ter uma produção artística. Só que, na obra, no texto, está dizendo que o cara se inspirou nas religiões afro-brasileiras, que não são europeias. E aí eu fiquei meio tipo, velho, será que é, será que não é? Deixei ela. E aí quando fala uma composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial, tem, né? E aí eu fiquei, meu, e aí e tal? E a gente, nossa, a gente debateu demais, é o Guto, para tentar ver e tal. Mas a correta é a C, de acordo com as nossas pesquisas internéticas. Mas, enfim, pode ser também, gente, como ainda não tem o gabarito oficial, pode ser que essa questão, inclusive, seja excluída, anular e tal, pela ambiguidade. Não sei o que vai ser, mas, enfim, todos os lugares estão dizendo que é a C e vamos ver o que vai acontecer, né? Ou é a C ou é a E. E eu fiz questão, a gente fez questão de botar aqui essa questão, mesmo a gente não tendo considerado exatamente, né, entrado aqui num... Num acordo. Num acordo, mas, enfim, né, para vocês também debaterem aí junto com a gente. Mas, tudo indica que seja a C, certo? Próxima, 32. 32. Olha só, também não vou ler, mas... Gente... Mas já leu. Eu já li. Inclusive fez vídeo. Inclusive fiz vídeo, inclusive falei que tava doida, inclusive falei, é nóis. E tudo que caiu aqui, gente, eu falei. Neste vídeo, eu fiquei tão feliz, que é Saramago. Yay! Tem o que, gente? Ensaio sobre a cegueira. E eu disse no vídeo que o Saramago, ele tem um estilo de escrita, que é a cara dele. É o jeito dele escrever, tá entendendo? É o jeito, assim, Saramago, você já pensa no estilo de literatura aqui. E aí, as falas desse livro, elas são caóticas, porque é um livro caótico. Eu até brinco no vídeo, que eu fiquei doente, eu fiquei tipo, velho, socorro, mundo, sabe? Para que eu quero descer. Então, no final das contas, você tem aí essa questão de que ele bota, né, um trechinho, que tem, são falas. Só que essas falas, para o Saramago, nunca são do jeito que a gente está acostumado. É tudo engambelado, é tudo junto. E aí, gente, eu não precisei nem ler, porque quando eu vi que estava bem nas cenas que tem muita fala, né, porque, ó, o homem disse, está a chover e depois, quem é você? Não sou daqui, anda à procura de comida, sim. Quatro dias que não comemos. E como você sabe que são quatro dias? É um cálculo. Você está sozinho? Eu estou com o meu marido e os companheiros. Quantos são? Eu estou do set. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. E aí, você fica, tipo, você nem respira, né? Você fica... Ponto de ação. Aí, pergunta assim, a cena retrata as experiências dos personagens em um país atingido por uma epidemia. Que está todo mundo, o quê? Cego? No diálogo, a violação de determinadas regras da pontuação. Por que que isso acontece, né? Porque revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção de um romance. Desde quando romance não pode ter? Pode ter. Então, nenhum desses romance que estão aqui tem um negócio de pontuação. Sabe? Então, não. A A está erradíssima. B. Provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a varossimilhança. Muito pelo contrário. O que mais tem aqui é uma varossimilhança com a realidade. Você fica caótico. O texto também ajuda a maneira como ele é escrito. Exato. Porque quando você fala, estou aqui falando eu, Guto. Eu não fico assim, então, Guto, o que você acha disso? Eu pergunto. E Guto responde. Eu acho que a vida é estranha. Jura? Você acha, Guto? Eu questiono. Guto pega um copo de água. Exato. Tipo, não faço isso. Então, meu, quer mais aerossimilhança do que um texto caótico como esse? C. Singuraliza... Singuraliza. Singuraliza. Singulariza o estilo do autor. Saramago. Saramago, se um dia você ver o nosso vídeo, cara... Um estilo desse. Ele vê, vai ser um pouco difícil, mas tudo bem. Ah, vai que é, né? Vai que é, tem uma conexão, né? Espiritual. Uma conexão doida aí, mas enfim. Simulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. Pegou? Caótico. Olha que caótico, gente. Você fica tipo... E mostra o estilo do escritor. Então, a alternativa certa já é a C nessa questão 32 do gabarito do branco, né? Da prova branca. Mas vamos ler as outras em todo caso. D. Representa uma exceção às regras do sistema da pontuação canônica. E. Colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado. Mas tá vendo como a literatura caiu mesmo? Porque se você não leu essa obra... Você acha que é isso? Você acha que é isso? Você fala, é uma pessoa que não sabe escrever. Tadinho do Saramago, né? Tadinho desse narrador, né? Que não sabe. Então... Nem tem um narrador, né? A certa é a C, tá? Questão 32 da branca. Certo? Certo? E cuidado com o preconceito linguístico. Exato. Não estamos tendo. Não, é para quem achava que era o narrador. Ah, entendi. É... 32... 47. A gente vai... Não, ainda tem a da Clarice, né? Ah, da Clarice. Vamos lá. É um texto aqui, um trecho do Manifesto Futurista. Que diz assim, vou ler aqui que é rapidinho esse. E venham então os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos! Atenham fogo as estantes das bibliotecas. Desviem o curso dos canais para inundar os museus. Impunham as picaretas, os machados, os martelos e deixem abaixo, sem piedade, as cidades veneradas. Aí o nosso enunciado diz. Qual o princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras três décadas do século XX está destacado no texto? Só um peço. O que eu mais gosto disso é que este não é um exercício de códigos de linguagens. Este é um exercício de ciências humanas. E eu pirei quando eu li esse exercício que eu falei, yes! Yes! Porque estava, não estava exatamente literatura. A prova de que literatura cai sempre em todos os lugares, tá? Se você sabe o que é futurismo, se você viu o nosso vídeo de vanguardas europeias, sabe? Você vai saber o que é futurismo. E que era o principal lance, né? Do modernismo. O Marinetti foi um cara super complexo. Os poetas marginais, ó. Os poetas da semana de 22. Mário de Andrade adiava ser chamado de futurista. Porque ele era, o Marinetti era um cara que criou esse futurismo aí, né? Que, meu, ele falava umas coisas muito complexas. E ele era sangue no zóio. Era tipo, por isso que ele fala, Ken, tragam os seus dedos e vamos causar isso aqui. Certo? Ó, essa questão é 75 na rosa. Então vamos lá, Tati. Alternativa A. A tradição é uma força incontornável. Pelo amor de Deus, a função da questão das vanguardas europeias é justamente lutar contra as tradições. Não seria uma vanguarda, vanguarda vem de vanguard, que é estar à frente de algo. Não estar à frente de nada se eles achassem que a tradição não pode ser contornável. B. A arte é a expressão de memória coletiva? Cara, olha só, em momento nenhum isso é dito aqui, né? A gente tem algumas vanguardas que acreditam bastante na questão da coletividade. Mas não necessariamente no futurismo e não necessariamente no estrecho. C. A modernidade é a superação decisiva da história. Yes! Yes! A modernidade é top! A modernidade é show, ela muda as coisas. Muda as coisas. Ela teia fogo em tudo e faz coisa nova. Exatamente. A modernidade é show. Já temos aí a C, a correta, mas vamos ler as outras em todo caso. D. A realidade cultural é determinada economicamente. A economia não tem absolutamente nada a ver com as questões artísticas. Assim, algumas vanguardas, elas até falam as questões econômicas, mas não é o foco. E a E fala, a memória é um elemento crucial da identidade cultural. Eu acho que memória aqui nesse sentido, ele tá colocando até como essa tradição que tem que ser quebrada, entendeu? Então, como é que você vai dar tanta importância pra essa memória? Esquece o passado, ó, let it go. E mesmo, sei lá, se você pegasse o surrealismo, por exemplo, talvez a memória tivesse mais presente, mas não no futurismo, né? Ainda mais se a memória aqui tiver empregada como uma questão de clássico, né? Ainda mais se for isso. Enfim, a alternativa certa dessa questão, gente, é a C, questão 47 do Caderno Branco. Vamos ler a da Clarice, a gente só precisa achar, porque a gente não ia ler, mas vocês pediram loucamente. Eu tô emocionada, ai, que lindo! Enquanto o Guto tá procurando aqui, vai interagindo com o público, porque eu só preciso pegar o carregador, porque eu tô com medo de acabar a bateria. Ih, achei. Pega, pega o carregador. Você sabe onde tá? Ah, você tá? Tem o seu, né? Ok. E aí, gente, prova boa, né? Aqueles. Não, achei aqui o texto da Clarice, e é um texto enorme, esse realmente a gente não vai ler, mas no Caderno Branco é a questão número 8, a da Clarice, tá? Se vocês ainda não identificaram aí nos seus cadernos, ajudem os amiguinhos, porque vocês estão contribuindo e eu vi que eu achei muito legal. Tá todo mundo, tipo, ah, no rosa é esse, no rosa é aquele. Olha, aparentemente é o 20 no rosa, e a questão 20 no azul também? Alguém falou 20 no azul. Então, talvez seja isso, galera. Vamos, então, pra questão, agora que já temos Tatiana Leite de volta. Olá! Tudo bom, querida? Então, a gente tem um textão aqui da Clarice, chamado Declaração de Amor, e aí, o trecho em que Clarice declara seu amor pela língua portuguesa, acentuando seu caráter patrimonial e sua capacidade de renovação é... Gente, qual que é o segredo disso aqui? Você acabou de ler uma obra do Clarice do Espector, uma parada psicológica, uma parada que mexe com você e tal, porque Clarice é o quê? É a nossa diva? É a diva que ninguém consegue segurar. Então, você vai ler o comando, e o comando tá muito claro, ele tá pedindo o seguinte, em que parte desse texto da Clarice, ela tá declarando seu amor pela língua portuguesa, acentuando o seu caráter patrimonial e sua capacidade de renovação. Então, nós temos amor pela língua portuguesa, desde que acentue a coisa do patrimônio e a coisa da renovação. Tá? No mundo o tempo todo. Então, beleza? Aí a gente tem vários trechos. Ah, a língua portuguesa é o verdadeiro desafio para quem escreve. Não era exato, né? Cadê? Aí, assim, quando a gente lê, você tem que pensar, tem aqui o amor dela pela língua portuguesa? Ah, mais ou menos, mas tem, assim, ah, é um desafio e é um bom sentido isso, então tem o amor. Um dos pontos pedidos no comando tá aqui. Patrimônio. A língua portuguesa é o verdadeiro desafio para quem escreve. Ela não fala o negócio duas. Não tem. E sua capacidade de renovação? Talvez, porque é um desafio, aí talvez você tenha que renovar e tal, mas a parte patrimonial não. Então, a A tá errada. B. Um camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança da língua já feita. Olha só. Camões e outros iguais. Herança. Olha como tá falando do patrimônio. Só que ela tá falando, ela tá mostrando o quanto que ela ama, porque ela falou, ó, um camões e outros iguais não bastaram para nos dar essa herança dessa língua maravilhosa, dessa língua incrível. Então, tem o amor. E olha a parte da renovação, porque aí, a partir daí, você vai precisar renovar a tua obra. Por quê? A tua, né, o seu texto com a língua. Porque o camões e outros iguais não foram suficientes. Então, nós temos a B aí como a certa, que pede exatamente o que o comando pediu. Sim. Tem outras alternativas que falam sobre o amor, inclusive, e sobre a questão da propriedade, né, de ser, como é que ela fala, patrimonial. Tipo, ah, eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que minha abordagem do português fosse mais virgem e límpida. Tipo, que bonito, sabe? É um amor que ela tem realmente. Mas não expressa isso que a gente quer do patrimônio e nem da renovação. Exatamente. Aí, vamos ler as outras em todo caso, mas a gente já sabe que a B está certa, né? C. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Então, assim, a gente tem uma questão patrimonial, porque tá falando do túmulo do pensamento, mas não tá falando exatamente de um amor e dessa renovação. É sempre assim, gente. É até meio mórbido essa alternativa. É, D, mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. Não tem uma questão, sabe? Tudo, não tem uma questão de renovação. Sim. Não tem uma questão... Principalmente isso de não estar aprofundada, né? Como se os portugueses tivessem chegado aqui com o português e ele fosse do mesmo jeito há 500 anos. Exato. Ou que não é verdade. E eu até queria não ter aprendido outras línguas, só pra que a minha abordagem de português fosse virgem límpida, que foi o que o Guto falou. Então, no final das contas, a B é a correta, porque traz justamente esse amor pela língua portuguesa e acentua esse caráter de patrimônio e esse caráter de renovação. Sim. Show? Show? É nóis? Gente, muito obrigado por participarem. Espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Quem assistiu os vídeos aqui do Valer um Livre, todas as playlists que a gente recomendou ao longo desse ano inteiro, eu tenho certeza que conseguiu lembrar dos conceitos. Eu vi já comentários aqui na live subindinho, assim, gente, ó, acertei essa por causa de vocês. Ai, gente, isso, assim, é muito bom. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês de alguma maneira. E eu espero que a gente tenha conseguido também deixar vocês mais tranquilos e mais calmos em relação à prova. Eu vi muita gente, muita gente perguntando, ai, eu acertei tanto, será que eu fui bem? Gente, tudo isso depende de várias questões. Mas tem duas questões muito principais aí. Um, o curso que você vai prestar, que tem uma nota de corte diferenciada. E dois, que é a mais importante. As notas de cada questão, elas não valem exatamente a mesma coisa. Não é, ai, a questão 1 vale 1, a questão 2 vale 1, a questão 3 vale 1. Depende, o Enem tem um método de correção que é diferente, tá? Estou pedindo a do Dutério, eu não sei qual que é a do Dutério. Mas, enfim, a correção do Enem é diferente. A do Machado, a do Tiradentes, gente, se eu pudesse eu ficava todas. A canção do Chico Bart, o Chico Bart, nós já fizemos. Enfim, são várias questões ali que o Enem, na hora de corrigir, faz diferente. Então, não tem como a gente saber agora. Sim, mas de qualquer maneira, galera, o que eu gostaria de dizer é, ainda tem a segunda parte do Enem aí, vocês vão ter o segundo dia. Tudo bem que nesse a gente não vai ter tanta interferência assim, né, na literatura. Eu espero, eu queria muito que caísse várias questões de matemática, mas tudo bem. Podia ter, né, uns livros de... Eu não sei como isso funcionaria, mas poderia ter. Enfim, de qualquer forma, pra vocês aí que não vão mais estudar pro vestibular, que tenham conseguido sua vaga, continue aqui, cara. Claro, porque a gente vai falar sobre literatura sempre. Vamos fazer aqui do Adutério? As pessoas pediram demais. Só essa, é a última, tá? E aí a gente para. É a 34, tá? A questão na branca, do Adutério. Tem aí um texto do Machado de Assis, da Causa Secreta. O Machadão, ele sempre gosta, ele é do realismo, então ele gosta de mostrar questões psicológicas de seus personagens, tá? Então, basicamente, né, o comando fala assim, No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo a registro do. Então, beleza. O Fortunato, gente, ele tá vendo o personagem, que é a mulher dele, chorando no cadáver. E aí ele tá desconfiado que ela tá traindo ele. Bem em Dom Casmurro, né, com a Capitua ali. E aí o comando fala assim, ó, o narrador, ele adota um ponto de vista que ele é similar ao do personagem, né, ao do Fortunato. A essa perspectiva. O que que mostra, o que que registra, o que que singulariza esse procedimento narrativo dentro desse texto, tá? Então, olha só, o grande lance é, quando a gente fala, Ah, indignação, faça a suspeita do adultério da esposa. O narrador, ele pincela, ele fala, olha, ele olha até um trecho muito bom, ó. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta, estacou o assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adultério. Então, olha só, o livro adultério, perdão. Então, é, aqui é mais um narrador onisciente contando mais ou menos o que que o personagem tá pensando, até o jeito de falar, né, ele estacou o assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adultério. É o pensamento. Então, a A não tá certa. O narrador, ele não tá adotando um ponto de vista similar nessa hora, sabe? B, tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Não, ele não tá triste, na verdade, ele tá bem achando que tem umas coisas erradas aí. C, espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Ele não tá espantado, ele tá tipo, velho, tem uma coisa aí. Tá desconfiado. Ele tá desconfiado. D, prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Olha, gente, a última coisa, eu até sublinhei, gente, sublinhar é o segredo dos alunos. Sublinhe tudo, eu fico sublinhando até minha cara, saio com a cara sublinhada. A última coisa que ele fala é Fortunato, a porta, onde ficara. Saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa. Muito longa. Deliciosamente longa. Olha o narrador aí colocando. Foi deliciosamente longa. Pode ver que antes ele tinha falado assim, ó, ele estacou o assombrado. E ele pensou, não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo e tal, não sei o quê. Então, nessa hora, ele não tá botando. Agora, nessa parte que ele fala, olha, ele olhou e achou, porque o cara, a mulher começa a chorar do nada, né? Então, ele fica assim, tipo, olha, ele teve essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, e ele ficou feliz, o Fortunato, que foi deliciosamente longa. Logo, a nossa alternativa certa é a D. Em todo caso, vamos ler a E. Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Não, essa dor dele foi deliciosamente longa. Tá entendendo? Teve comoção, não. Não teve comoção, não. Então, 34 é a D, a resposta certa. Certo? Machado é realismo. Aliás, vejam o nosso vídeo de realismo. Temos uma aula inteira sobre realismo e temos vários vídeos sobre as obras do Machado de Assis. Beleza, gente? Deixa seu like aí na live, que eu tô vendo que tá faltando uns likes ali, ó. É, e divulga aí pros coleguinhas que prestaram o Enem, ou mostra, fala, gente, eu acertei tudo, olha isso daí. É claro que a gente tá aqui debatendo, a gente tá aqui discutindo. Em breve eu pretendo fazer um vídeo sobre a minha redação. Até pra gente discutir esses pontos. Até pra gente discutir esses pontos. Eu vou contar pra vocês qual foi o link literário que eu fiz. Show? Espero que eu tire uma nota boa, né? Porque eu não sei, aí vai ser muito. Mas basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez rapidinho essa live aqui, já é quase meia-noite. Mas, enfim, a gente se vê aí. Continuem inscritos no canal. Continuem vendo outros vídeos do Valer um Livro. A gente não dá só aula, a gente fala de livros em geral. A gente faz resenha, faz tainha, faz um monte de coisa. Exato. Se vocês forem prestar pra outras faculdades, a gente fez resenha de vários livros, de várias universidades diferentes do Brasil. Sim. Além da gente sempre se divertir falando de literatura, tá? E eu acho que é isso, né? Enfim, se inscrevam aí, continuem conversando com a gente. E eu espero que todo mundo tenha ido muito bem nessa provinha. E a gente se vê aí no próximo domingo. Bom descanso, pessoal. Exato, bom descanso, gente. Beijo. Vocês merecem. Adiós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.